E aí E aí E aí E aí E aí Jô, gases é bem, né? Uma gases aí, por favor. Gases. Ó, vem aqui, ó. Já é caldo. Então ele não vai sair com os covações. Pessoal, eu tô no ponto de conta a cor. Consegue ver daí, todo mundo? Vem pra cá, Thiago. A gente tentou, a gente tentou. Se vocês tiverem como mandar, a gente aceita, porque... Ótimo! A gente tentou, o médico ali que diz que atende particular, a gente ligou e ele não, diz que nem, não sei o que, botou mil dificuldades e não quis vir. A gente tentou ver um dentista particular. Não conseguimos um que viesse vir cá. Tá tudo ok, tá tudo bonitinho, você precisa ficar fazendo a higienização? É. Dá pra dentista do posto que pode vir pra fazer visita domiciliar. Ah, então, por favor, que a Alessandra ajude a fazer isso. Não é só, não é só por pedido não, é obrigação que o dentista viesse fazer visita domiciliar. Ah, não saber, porque a gente não tá tendo apoio do posto. Pois é, depois eu vou conversar com a Alessandra pra ela poder marcar dentista. Temos um outro paciente acamado aqui, na outra rua, que eu consegui e ela foi lá. Ai, que ótimo, a gente tá precisando, tá dentista aí, sim. Aí ela vem só fazer a raspagem, passa a escovinha do jeitinho que eu tô fazendo, vem fazer a raspagem com umas curetas pra poder tirar os cálculos que ela tem. Né, que eles chamam de tártaro? Isso. Exatamente. Pra poder tirar. E aí tranquilo, porque ela já tá dormindo de novo. Quando ela questionou, a gente ficou logo preocupada e a gente tentou ver dentista particular, lá nós... Essa pessoa aí tá relacionada com a inflamação na gengiva que ela tem. É, eu imaginei. Porque assim, nem o dente mesmo, assim, aparentemente, aqui, todo o tempo, todo o seu tipo. Os outros, ela já fez extração, ela não fez uso de prótese nem nada, né? Essa móvel? Fez. A dela já não tá usando porque eu tava machucando. Ela já tava machucando. É. Podem ver que ela tem uma máquina que não dá no palácio. É, no outro lado dele. Essa é a cara que não dá. Gente, ó. Essa máquina vem, tá? É uma máquina de prótese. Essa é a marca... É a marca de prótese. Gente, ela tá suando ali. Esse mesmo. Ela tem já uma escova no mínimo? Já? Tem uma escova no mínimo? Escova, enxaguante bucal que a gente bota ela para enxaguar, a bochecha direitinho, gospe. Nesses casos aqui são indicações de uso de colo pó. Vocês lembram que eu falei para a gente não ficar usando em diária a noite? Mas esse aqui é o caso que é para usar. É caso da indiginização. E acabou, meu amor. Ok, com vontade, pode entrar aí. A luz é a sua direita. Se não estiver bem, eu tenho aqui no canto. Isso. Aqui lá tem. É porque está limpinho. Pois é. Aí, no caso, eu vou falar com a Alexandre para solicitar, tá? Por favor. Então, muito obrigada. Está tudo certo, cara. O que você achou aí? Nada. E em relação ao médico dela, esse geriatra, como vocês estão indo? É para o plano? Como é que é uma relação? Particular. E a gente tentou ver se ela vinha visitar em casa, porque a gente está com dificuldade para levar. Então, é assim, a gente faz vários vídeos de como ela está se comportando. A gente leva os vídeos para ela ver, porque até antes de março, ela estava indo, porque ela tinha feito, inclusive, o check-up geral de um monte de exames, tudo. Depois dessa queda que houve, depois dessa queda que houve, aí ela não teve, acho que ela ainda chegou aí uma vez, depois não teve condição demais. Aí, a médica pede que a gente leva os vídeos, assim, de quando ela está conversando todo e de quando ela está assim. Tem hora que ela fica como se estivesse em coma mesmo. É, mas ela quer, ela não estica, não. Não. Fiz massagem ontem à tarde, com gel ali, tento esticar um pouquinho, ela gritando assim o tempo inteiro. E daí, quando eu largo, ela puxa logo ela de volta. Ela não mantém. Ela quer virar para cá, porque ela fica muito tempo virada para o lado de cá. E a gente pede para ela não ficar muito do lado, porque ele está fazendo tudo para não ter escara. Porque, nossa, escara ninguém merece. Vira, Maria. Ela vira essa cama todinha. A gente botou isso aqui, a gente botou isso aqui, para ela não vir demais para cá. Esse rolinho aqui, é para ela não vir demais para cá. Tem hora que ela está com o pé aqui em cima desse rolinho lá na cabeceira e a cabeça bem aqui, ó. Ela vira na cama todinha aqui. Não, ela é um bebê, nossa. Ela sabe disso. Ela tem um pipo, ela tem que, ela espeta. Ela segura a mamadeira sozinha, às vezes. Mas ela come a papa dela ultimamente, tá? A gente está liquidificando, mas ela come melhor que eu. Come um tanto bom. Maria? Maria? Mostra para o médico que você consegue virar sozinha, Maria. Eu não estou acreditando que a senhora vira essa cama todinha, não. Está vendo, Maria? Ah, não estou acreditando nisso, não. Eu tenho a babá eletrônica ali, eu te chamei um moço para poder tentar botar uma câmera de maneira que desse para ele filmar ela há muito tempo, mas o rapaz não veio. Daí eu só tenho a babá eletrônica, porque quando eu fico no meu quarto durante o dia, eu já tenho que sair, porque às vezes eu não posso ficar muito tempo em pé. Então eu liguei a babá eletrônica e fui vigiando ela de lá. Eu só venho quando ela chama, alguma coisa assim, ou na hora de dar o remédio. Mas geralmente a gente está aqui direto, porque ela não gosta de ficar sozinha. Maria? Tudo bem? Sim, tudo bem assim? Já dormi, dois segundos e já dormi. Muito obrigada a vocês, vocês são estudantes de? Diodontologia. Diodontologia. De milhafaz, mexeu daí no meu primeiro, né? Opa, passa, passa, olha. De milhafaz, oitenta é? Não, milhafaz e trinta e quatro. Oitenta e quatro anos. E diz aí de novo, mãezinha, seu nome todo? Maria dofaz, oitenta e quatro anos. Opa, muito bem. Parabéns. Parabéns, mãezinha. Sabe o nome inteiro. Você sabe o endereço que você mora, mãezinha? Na rua. Na onde eu tô agora. Na rua da Estrafarra. Rua T. Eu vou sair pra onde eu moro. Mãezinha, um barato. Tá tomada banho, tá cheirosa. Olha aí que velha. Tá lindona. Passa, passa, passa. De mil novecentos e oitenta... Não, mil novecentos e trinta e quatro. Oitenta e quatro anos. E diz aí de novo, mãezinha, seu nome todo. Opa, muito bem. Parabéns. Parabéns, mãezinha. Sabe o nome inteiro. Você sabe o endereço que você mora, mãezinha? Na rua. Na onde eu tô agora. Na rua. Na rua da Estrafarra. Rua T. Eu vou sair pra onde eu moro. Isso. Mãezinha, um barato. Tá tomada banho, tá cheirosa. Olha aí como ela tá lindona. Tá lindona. De mil novecentos e oitenta é? Não, mil novecentos e trinta e quatro. E trinta e quatro anos. E diz aí de novo, mãezinha, seu nome todo. Na rua do Carmo. Entendeu o nome. Opa, muito bem. Parabéns. Parabéns, mãezinha. Sabe o nome inteiro. Você sabe o endereço que você mora, mãezinha? Na rua. Opa, onde eu tô agora, né? Na rua. Na rua da Estrafarra. Rua T. Sabe? Eu vou sair pra onde eu moro. Isso. Mãezinha, um barato. Tá tomada banho, tá cheirosa. Olha aí como ela tá lindona. Eu vou sair pra onde eu moro. Eu vou sair pra onde eu moro. E não é um barato. E aí, eu vou sair pra onde eu moro. E aí? Obrigado.